Não, não queira se afastar de mim, eu caminhei por longa estrada pra te encontrar, agora sei, tudo se confirmou. Dia 25 de novembro, hoje mais uma vez uma vaca e quero começar agradecendo toda a galera que anda acompanhando a revista Cavaco de Prata aí no Youtube, no Face, no Instagram e no site da revista Cavaco de Prata, revistacavacodeprata.com.br Quero mandar um beijão aí pro meu querido Anderson Quilvedes Correia, o Itamar Menta, toda a minha equipe, o Zé, o Léo, a Duda, a Sônia. Hoje a gente vai ter uma presença especial do meu querido Marquinho aí, que é do Bom de Batuque, fazendo uma parceria com a gente legal aí na revista, o meu querido Paulinho Marcondes, que também vai estar aqui. Mandar um grande beijo aí pro Ronaldinho do Agenda do Samba, parceirão nosso, Luquinha de Souza, da LX Captadores. Toda a galera aí que tá sempre acompanhando a gente. Hoje é um sábado especial porque a gente fala que o sábado é da família. Então a gente trouxe uma família muito especial, que pra mim, pelo menos, é muito especial. Eu tô falando da família Mariano, bate palma aí. Obrigado, Dél. Obrigado de coração. Eu te agradeço. Prazer enorme ter você aqui. Bom dia da família Mariano, dos meninos aí. Eu que tenho que agradecer muito. Primeiramente a Deus, pela oportunidade, e a você e o pessoal do Mavá, essa produção maravilhosa aí, todo esse pessoal. Eu conheci o Mariano já há um tempo, através da Ivani Coelho. Ela já fez trabalho com a Ivani Coelho, o Mariano, né Mariano? A gente parceirona. E eu fiquei encantado. Aí depois tive o prazer de conhecer os filhos dele, o André e o Marquinho, que a gente vai apresentar já pra vocês aqui. E uma família maravilhosa, que tem uma história muito bonita no samba, e que tá aí lutando, como todo mundo, pelo espaço seu no samba. Só que assim, a diferença dele é que os moleques têm uma categoria do caramba, entendeu? Muito obrigado, imagina. Muito obrigado. Eu vou apresentar o Marquinho. O Marquinho. Tá ligado aqui, Marquinho? Vamos ligar aqui pra você? Fala aí, Marquinho. Esse é o Marquinho. Essa coisa maravilhosa aqui, ó. Cavaco, né Marquinho? É, Cavaquinho. Cavaquinho faz uma voz também, né? Faço. Isso aí, Marquinho. Ele é tímido assim, mas ele se solta. Eu vou conhecer o outro lado do Marquinho. Júnior, meu filhão maravilhoso, sobrinho lindo, maravilhoso. Obrigado, viu, Juninho? Eu vou ligar o seu microfone, Juninho. Liga aí de novo. Aê, boa. Agora ligou, Juninho. Boa. Eu que agradeço, meu querido, pelas oportunidades, né? Que é isso. Que você tá proporcionando pra gente aqui dentro. Família maravilhosa. Del, Mariana. A timidez tá empelando hoje, eu não sei porquê, mas tudo bem. Não, mas tá cegado, mas já some. Toma uma água. Porque, na verdade, o espaço bom da gente fazer um barulho é ali no palco. É, ali é onde a gente gosta de mostrar o pessoal. Ah, com certeza. Hoje o Del Mariana trouxe bateria, trouxe uma galera toda pra fazer aí. O pessoal veio pra dar um apoio legal aí, né? Del, deixa eu perguntar uma coisa pra você, pra gente começar esse bate-papo da gente aqui, da Revista Cavaco de Prata. É, me conta um pouco da sua história, a gente vai falar dos meninos, mas eu queria saber da sua história. Porque eu fui na sua casa, teve o prazer da sua casa, você me contou que tem uma família que já vem da música, né, Del? Então, a data é isso, meu avô tinha um regional de músicas, Chorinho, muita coisa. Aí, meu avô tinha um regional, meu pai fazia parte do regional como instrumentista, tocava violão. A minha mãe já tocava um ganzazinho também e cantava lá pro pessoal. E aí, depois surgiu o meu irmão, que também agora é professor de música. Ele é mais velho que você, Chorinho? Ele é mais velho que eu, meu irmão. E você, quando é que você pegou a primeira vez e falou, cara, eu vou tocar esse? Cara, assim, meu irmão, ele tinha umas guitarras lá em casa que ele gostava muito de Raul Seixas, esses negócios, né? E eu ficava sapeando ele tocar e aí teve uma certa vez que ele deixou a guitarra em cima da cama e saiu, não sei pra que lugar que ele foi. Quando ele voltou, eu tava fuçando na guitarra, só que eu tava fuçando, fazendo algo já. Ah, é? Aí ele se ligou e falou assim, pô, você tá ligeiro, eu vou te mostrar um negocinho aqui. Aí foi onde ele me apresentou pela primeira vez a cifra, que eu não conhecia nada. Eu tudo que eu olhava, eu identificava e fazia. Aí ele me ensinou a tirar uma cifra, eu falei assim, bom, então agora eu sei por onde eu vou. Aí comecei, aí foi quando surgiu o meu amor pelo samba, que eu comecei a ouvir muito sambas antigos, porque minha mãe cantava muito a Seresta. Minha mãe era cantora de Seresta. Aí ela cantando as Serestas, o meu pai acompanhando no violão. Eu tinha um tio que tocava demais, tocava muito. E ali eu via eles fazerem aqueles bordões, eu falei assim, meu, é isso que eu quero pra mim. E aí eu... Mas o primeiro instrumento que você pegou firme foi o violão? O primeiro instrumento que eu peguei firme foi o violão. Depois que surgiu o meu primeiro grupo musical, chamado Criolinhos do Samba, a minha mãe, a minha mãe é... Ela é a... Ela é que, na verdade, deu pontapé inicial a tudo. Ela era monitora de um centro de juventude, que era chamado Ozen, antigamente. E a gente tinha uma molecadinha lá pra não ficar ociosa, a gente montou... Onde era isso? Ali na Ponte Rasa. Você é daqui da Zona Leste? Eu sou da Zona Leste mesmo. Desde nascido. Desde nascido. Eu nasci em Itaquera, morei dois anos no Robru, depois caí pra Ponte Rasa ali, Jardim Cotinha, Desastências, e não saí mais. Ali é nosso cantinho. Zona Leste, boa pra caramba. Aí a minha mãe, como monitora, ela induziu a gente a montar um grupo lá nesse CJ, no Ozen. Que legal. E a gente estava lá com o pessoal do que hoje tem o Samba da Calçada, o Sará, né? O pessoal do Samba da Calçada, e a gente montou um grupo chamado Criolinhos do Samba. Só tinha eu que não era crioulo. O resto, tudo crioulo. Mas assim, molecadinha boa de percussão, boa de samba. E eu, pra não ficar à toa, falei assim, bom, eu vou tocar o cavaquinho, né? Aí minha mãe comprou um cavaquinho pra gente. Aí começamos a tirar umas musiquinhas que ela mesmo compunha, a minha mãe mesmo compunha, pra gente fazer umas apresentações lá, no próprio CJ. E aquilo foi ganhando um corpo legal. Daí, depois do Criolinhos do Samba, surgiu o meu primeiro grupo mesmo, que foi o Ideia Nova, que a gente montou. Lembra do ano de 100, Maranhão? Lembra, isso aí é 87, 88. Por aí. Montamos o Ideia Nova pra participar do festival do Amigos Bar, que tinha ali na Ponte Rasa. Laércio da Costa, como jurado, o grupo Nossa Família, Coisa de Família. Caramba, Coisa de Família. Pô, pensa num pessoal que era sensacional de ver. Então eu me encantei com aquilo tudo, eu falei assim, bom, é isso que eu quero pra mim. O samba. O samba. Aí ficou, cara. Mas você não faz só cavaco, você vai fazendo pandeiro também, né? Não, eu brinco. A gente tira uma onda assim, pra poder fazer... Na percussão. Na percussão. Pra poder fazer o que a gente gosta, né? Porque nem sempre a gente consegue juntar todo mundo que é necessário pra fazer o que a gente pretende. Aí naquela hora a gente fala, bom, hoje, por exemplo, às vezes eu gosto de levar um pandeirinho de couro, a gente solta um pouquinho mais ele, a gente dá pra fazer o próprio pandeiro e o tantanzinho, tudo junto no instrumento. Isso, é maravilhoso. Malandragem é malandragem, a gente tenta, né? Bom demais, viu? E hoje fazendo em tudo que é lugar aí também, eu sei que você acompanha bastante gente, você, junto com os meninos. Sim, a gente tá com um trabalho forte aí, graças a Deus, acompanhando. Tem um trabalho legal, principalmente a Ivani, que aprecia muito as nossas composições. A Ivani, a gente briga, tu sabe quem é mais fã de vocês, eu e a Ivani. Imagina, a gente tem uma parceria muito legal, ela me ajuda a compor, eu ajudo ela a compor, a gente tem... Você compõe também, né, Mariano? É verdade. Ela gosta das minhas canetadas, ela sempre grava um trabalho ou outro. Oh, que legal. Lembra que vai ter um festival agora em janeiro aí, de autorais, hein? Tem que participar. Vamos participar, vamos entrar nesse filme, sim. Vamos escrever lá pra você poder participar. Com certeza, com certeza. Mariano, deixa eu ver esse Juninho ali. Bora. Cria, sangue do sangue. É outra coisa, esses meninos, as histórias que é relativamente um pouco diferente a história deles, assim, pra tocar. O Juninho, ele ficou de castigo. É mesmo? Ficou de castigo. E Juninho aí, contando os pontos. Quando ele pensou em aprender a tocar, ele falou assim, pai, eu quero aprender a tocar. Aí, do mesmo jeito que meu irmão fez comigo, eu peguei uma revista, cheguei pra ele, falei assim, você usa assim, assim, assim. Que revista que era? Era, na verdade, na época, a Ginga Brasil, né? A Ginga Brasil, dois aí. Um abraço a Bozaí, né? É, um abraço a Bozaí, lá o pessoal. Muita gente já perdeu aquela revista. Aí, foi um, assim, um canal... Uma escola pra muita gente, né? É, um canal muito legal pra muita gente. Aí, eu peguei, eu tinha muita revista, também tinha alguns, algumas partituras, algumas coisas que eu mesmo, por isso, estudava ali, eu colocava e deixava guardado. Sempre, nunca joguei livro fora. Eu sou um cara que eu gosto muito de livro. Aí, deixei guardado. Esse aqui chegou, eu tava morando na casa da minha irmã. Aí, ele foi lá, ele falou assim, pai, eu quero aprender a tocar. Falei, tá bom, então vamos fazer o seguinte, você senta aqui, aí eu mostrei pra ele como é que eu usava a cifra. Falei assim, só que eu vou lá pra cima lavar a louça da sua tia, e você só me sai daqui... Quantos anos tinha, Juninho? Uns oito, não. Sete. Oito, oito. Sete, oito anos. Não lembra? Ela falou assim, você só me sai daqui quando você estiver tocando essa música aí. Nessa época que eu falei que eu queria aprender a tocar, eu nunca gostei. Antes, eu não gostava de corda, não gostava de cavaco, não gostava de violão. Eu gostava de percussão. Ah, é? Pandeiro, tantam, esses negócios, bateria e tal. Os dois são ficcionados com percussão. Só que ele ficava com aquele negócio, meu, você tocando cavaquinho ia ser legal e tal, eu gosto de cavaquinho. Eu vi ele tocando cavaquinho. Aí, nesse dia, eu peguei o cavaco e comecei a riscar. Riscar, riscar, e eu vi que eu, né, eu tinha paletado e tal. Aí, eu cheguei nele e falei, pai, quero estudar. Aí, ele botou a revista, eu pensando que ele ia chegar, não, vamos ensinar. Ah, não, largou a proposta, prende aí. Não, sai daí quando você terminar. E você gostou, Marquinho, das cordas? Eu falei com ele, da hora que você estiver tocando, essa música se sobe lá em cima e me mostra. Aí, a gente conversa depois disso. Aí, realmente, ele põe umas duas horas ali, ó. Caramba. Quando chegou, chegou, chegou com a camiseta até pra torcer. Que era quente, pensou num patinho quente. Mas esse menino foi lá. Os dedos tudo vermelho, porque era um cavaquinho, deu o veck, empenaram todo o... Era todo classificado. Era seu cavaquinho? Era, era. E eu pedia pra ele trocar as cordas, porque ele é canhoto. Eu pedia pra ele trocar as cordas do outro cavaco. Porque era o mais viável pra me trocar. Porque o preço que ele pagou, eu também tive que pagar um dia. Porque meu pai era destro, meu irmão era destro e eu era canhoto. E você também aprendeu também? Eu aprendi errado primeiro. Então, toca dos dois lados. É, eu aprendi errado pra depois... Não tem pra escorrer. É. Eu aprendi errado primeiro pra depois fazer o certo. Então, eles tiveram que caminhar na mesma pegada. Falei assim, não, se eu gemir um pouco na terra, eles também vão gemir. Tá certo, tá certo, bom, suar. E o barquinho já foi muito mais suave. Ah, é? Ah, esse aí. E, Marquinho, você foi mais na bolinha de meia? Você já veio preparar? Mais leve com ele? Você aí sentava, tinha uma cadeira, aquelas cadeirinhas de criança de balanço. Uma cadeirinha de criança de balanço. Ele pegava, virava ela toda do avesso. Pegava meus CDs de música e colocava na ponta da cadeira. Pegava lápis. Pegava lápis. Pra fazer bateria? Pra fazer bateria. É mesmo. Pô, ele acabava com meus CDs. Engraçado, conforme ele foi crescendo e vendo a gente tocando, ele foi começando a se interessar também. É. E eu tocava cavaquinho. Eu tocava cavaquinho e ele começou a se interessar e começou a tirar. Você tinha, mas você tinha, você começou com sete, né? Você falou, né, Juninho? Oito anos. Oito anos, mais ou menos. Você tá com quantos anos agora? Dezoito. Dezoito. E o Marquinhos? Comecei, eu tô com quatorze anos. Quatorze. Nove anos. Quando eu fui começar. Você já tava com quinze. Isso. Né? E ele já... Já, ele... Mas ele começou no lance da percussão ali. Isso, ele brincava, tamborinho e tal. E aí ele começou a pegar cavaquinho, aí eu pensei assim, eu falei, meu, ele tá começando a pegar cavaquinho. Não tem como eu competir com ele. Sério? Pra tocar, porque ele é menorzinho e tal. É, chamar mais atenção. Eu vou fazer o seguinte, então. Cheguei e falei pra ele, pai, quero aprender violão. Mesma história. O violão era invertido. Era canhoto. Caramba, cara. Não tem como ser isso. Eu lembro, inclusive, do samba não querendo te atrapalhar, Juninho. Eu lembro do samba que a gente foi fazer ali na rua, na Rua dos Buenos. Aí ele tava no cavaco, eu tava no violão e esse ali só batendo palma. Começou a aprender a cantar umas coisinhas, cantava um negocinho lá, as menininhas tudo, é... Eu me lembro animado. Eu falei assim, pô, legal. Já tinha as fãs. Na verdade, eu comecei cantando com três anos, né? É, três anos. Caramba, cara. É isso, presta atenção. Eu precisava tirar os baixos da música Estrela de Madureira. E eu ficava lá no CD, toda hora voltando pra poder decorar o baixo. Era um sete corda? Era um sete corda. Aí ele falou pra mim assim, três aninhos. Eu falei assim, pai, eu sei cantar essa música aí. Então eu não vou ligar o rádio. Lá em casa, o método de estudo dele era o seguinte, ele sentava com o rádio, porque era rádio, né? Ele sentava com o radinho e desligava tudo dentro de casa. A gente ficava no quarto ou na sala brincando, quietinho, enquanto ele estudava. Depois que ele terminava, aí ligava a televisão, fazia o que? É, tipo assim, concentração, né? Tá certo, tá certo. Aí ele chegou em mim e falou assim, pai, eu sei cantar essa música aí. Aí ele falou assim, então tá bom, eu não vou mais ligar o rádio e eu preciso que você cante ela justamente pra eu ver se eu já peguei. Olha, caraca, cara. Aí pronto, deu play, o moleque começou a cantar. Você cantou Estrela de Madureira inteirinha? Ele cantou. Estrela de Madureira. Caramba, né? A primeira música que ele cantou, aí depois foi fluindo a coisa. Aí o Juninho, nesse samba que eu te falei, que a gente foi fazer, eu tava no violão e ele no cavaco, foi onde ele chegou em mim e depois ele falou assim, pai, é o seguinte, o Marcos tá começando a arranhar, eu preciso pegar o que você tá fazendo aí. Mas ele pegou sozinho o cavaquinho? Você pegou sozinho o cavaquinho, Marcos? Deixa eu ver como que é o plano tenta. Eu tô observando. É, não, eu sempre observando. E quem que viu ele? E aí ele tocando e admirava ele tocando, que ele tocava caramba. Aí, tipo, com o que meu pai ensinou pra ele, ele foi e me ensinou. Aí, quando você viu ele pegando, o jeito do Juninho, você falou, pô, ele leva jeito do negócio. A gente brigou um pouco, mas... Não, a briga é constante, a briga é constante. Eu falo sempre pro Juninho, procura ser sempre exemplo pro seu irmão. Legal. Do que eu tentei ser pra você. Perfeito. Sabe, a gente, ninguém é perfeito, ninguém é perfeito, eu tenho meus defeitos. Então, eu clamo a Deus sempre pela misericórdia, pra nos observar e nos orientar e deixar a nossa humildade prevalecer sempre. Isso, perfeito. Sabe? Então, eu falei pra ele, o seu irmão, ele vai sempre observar você, da mesma forma que você me observou um dia. Então, procura sempre andar direitinho, sempre respeitar o próximo e, assim, ter competência quando for trabalhar, quando for fazer as coisas, se dedica com verdade, com vontade, com amor. Perfeito. Pelo que faz, né? Porque, assim, dessa forma, a unção é derramada, é Deus que dá isso pra gente. E se a gente tiver competência e obediência, vai fluir. Vai aumentar isso aí. Vai fluir, a coisa vai fluir. Vai fluir. E aí você pegou o cavaquinho, Marquinho, aí falou, cara, gostei desse negócio aqui. Porque até então ele fazia a bateriazinha dele com a cavideira invertida, né? Eu gostei dele. E aí você catou o cavaco e falou, cara, gostei disso aqui. Eu estava olhando ele e falei, mano, eu vou querer pegar. Aí o Juninho, meu irmão, falou pro meu pai, que eu estava já arranhando, ele foi e pegou o violão. E aí você pegou firme. Isso. Logo mais vai estar pegando o violão também. E aí como é que vai fazer? Porque, assim, você começou no violão, aí veio o Juninho. Isso. Agora vem um trenzinho. Logo mais ele pega no violão. E aí, como é que vai fazer? Ah, eu vou ter que ficar na palma da mão. Eu já falei pra eles. Aí vai deixar os na palma da mão. Eu já falei pra eles que eu tô me aposentando. Vou deitar na rede e só esperar. Isso, isso. Acabou. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu fiquei impressionado quando eu vi. O Marquinho, ele fez com a gente aqui. Acompanhou o Jean de Souza. Oh, grande abraço pro Jean. Grande parceiro. Irmão da Ivani Coelho, né? Irmão da Ivani Coelho. As pessoas ficaram impressionadas com a categoria, tanto do Juninho, quanto do André. Aliás, tanto do Juninho, quanto do Marquinho. O pessoal ficou incrível. Inclusive, até que eu tava contando essa história, porque assim, o Márcio Prata, ele é um cara que ele é muito exigente com relação a quem toca cavaco e tudo. E ele desacreditou quando ele viu. Ele falou, meu, esse menino é maravilhoso, fenomenal. E sempre foi assim, mas esse empenho de chegar junto neles assim dela. Não, então, na verdade, eu nem cobrei tanto. Eles se cobram o tempo todo. Que legal. Eu preciso, às vezes, intermediar. Às vezes eu tô deitado, descansando, querendo descansar um pouco. Eu preciso sair do meu habitat de repouso pra dar uma puxada de orelha nos dois. É assim, não é assado, não é assim. Pô, mas faz isso, não faz aquilo. Aí eu tenho que chegar, gente, calma aí, entra no consenso. Como é que é a nota? Aí eles me mostram. Aí eu falo, então faz essa aqui que é melhor. Aí é onde eu ponho uma pitadinha. E o que ajudou a gente, o que ajudou a gente bastante também no desenvolvimento, não foi, tipo, tá só dentro de casa, ele ensinando a gente. Foi ele que tem colocado esse negócio. A gente, mesmo com vergonha, mesmo tremendo, mesmo... Vai tocar no palco lá, vai acompanhar. Tá certo. Joga no mar e aprende a nadar. Quando ele começou a tocar, eu falei assim, então agora você vai começar a me acompanhar, porque você tem que estar no meio. Eu tocava uma música só. Vai estar, mas tem que estar lá comigo. Aí teve um dia, inclusive, meu parceiraço aí, o André Pires, vai estar aqui hoje pra brincar com a gente aí. E aí o André uma vez me ligou e falou assim, mano, eu tô sem harmonia hoje pra me acompanhar, você pode vir me ajudar? Eu falei, posso. Falei, tá, mas... Aí ele me chamou pra fazer violão. Falei, então, mas quem vai fazer cavaco aqui pra você? Alô, meu amigo, eu não tenho ninguém. Eu tô chamando você justamente porque seu violão já dá uma cama legal pra gente cantar. Falei, então faz o seguinte, eu vou te indicar um parceiro aí de cavaco. Aí ele, quem é? Falei, assim, o Juninho, meu filho. Aí ele falou assim, mano, tá tocando o moleque? Falei assim, então, eu tô te indicando um menino. Falei assim, pode trazer. Vamos ver aqui. Rapaz, na hora que ele foi tocar, inclusive esse dia eu me emocionei muito. Porque ali foi dado o play na vida dele musicalmente. Foi o primeiro samba, de verdade, que ele foi fazer. Quando o André começou a cantar, principalmente aquele samba que fala, não deixa o samba morrer. Rapaz, aí eu ainda pensei, né, puxa vida. Eu comecei a olhar pro lado e eu ali perto dele sem acreditar. Você se via nele assim, Mariana, assim, quando você começou e tudo? Muito, 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 porque, assim, a necessidade acabou nos obrigando. Porque meu irmão, que nem eu te contei, meu irmão, ele é mais velho que eu, ele já tocava num grupo. Chamado geração, geração, gera samba, uma coisa assim. E o meu irmão uma vez machucou a mão e eu... Você foi lá? E eu já tava arranhando as coisas que o menino do vocalista do grupo deles cantava. Aí meu irmão falou assim, ó, Jorge, é o seguinte, eu tô sem poder tocar. Mas o Del tá aqui, ele vai com você, ele te acompanha, porque ele conhece seu repertório. Aí o cara olhou assim e falou assim, pô, mas seu irmão tem o quê, 12 anos? Ele sabe tocar? Eu disse, meu, leva o menino. Cara, 12 anos? Do mesmo jeito, é. Eu disse, leva o menino, no circo Casale, na época. E eu fiz o meu primeiro trabalho com 12 anos também. Com 12 anos também? E o Marquinho, seu primeiro palco, Marquinho? Ah, esse aí? Foi uns 7, 6 anos, né? É, bem ouvindo, bem ouvindo. Tem no YouTube um vídeo meu cantando os caras maravilhosos. Isso, é verdade. Mas tava na roda de samba lá na pontinha. Pô, tem no YouTube? Tem, tem. Então é o seguinte, a gente vai colocar um pedacinho desse vídeo aí pra vocês verem aí. Tem. Pra vocês verem como é que funciona o negócio do Marquinho aí. Vou querer ver. Ele pequenininho, uma voz aguda danada. Eu falei, meu Deus, ó, que beleza. Caramba, hein? Ó, vamos fazer o seguinte, a gente tá falando pra caramba aqui, e a gente tá elogiando pra caramba, e não é sem razão. Eu queria que você mostrasse um pedacinho do trabalho, então, da família Mariano, pra vocês verem como que esses moleques são maravilhosos. Moleque no bom sentido, que a gente, de maneira, os paulistas, de maneira de falar moleque, né? Ah, moleque! Ah, moleque! Mas era um bom sentido. Vamos ver um pouquinho de samba na conversa desses rapazes maravilhosos aqui pra gente. Família Mariano com vocês. Agora que é a hora. Agora que é a hora. Mi maior. Foi demais, me doeu. Tanta maldade que você me fez, mas valeu. Eu aprendi a não amar assim, me prendi. Vim começar, mas dessa vez não vou deixar de lhe fazer feliz. Vim, meu parceiro. E agora sabe que o meu coração caiu amor. Pra ser amado e desejado, enfim. Foi bom pra mim que apostei, a dor tem seu final. E assim, meu coração medieval, entrou em luta corporal. Venceu a fura falsa da paixão. Você, meu castelo invadiu, me feriu e eu senti. Balancei, mas não caí, nem vacilei. Amei, novamente eu amei. Não perdi a majestade do meu reino. Você foi demais. Me perdoa, cara. Aí, moçã. Me perdoa aí. Desculpa aí, cara. Desculpa aí, galera. Beleza. Você é louco, Marquinho. Realmente é. Eu tava errado tudo que eu falei? Eu tava errado, Marquinho? Não, eu contei alguma mentira quando eu falei desses pessoal. Vocês verem só. Eu tô falando. Olha, é assim, pra mim é um prazer enorme, imenso, poder mostrar o trabalho do Del Mariano e dos filhos deles. Porque, assim, vocês não tem noção de quanta qualidade tem aqui e as pessoas não dão a chance, não dão a oportunidade pra que se mostre ainda mais esse tipo de trabalho. É verdade, cara. É um campo que a gente tava comentando ali agora há pouco, né? Somos carentes disso, dessas oportunidades. Não só a família Mariano, mas tem muito artista bom aí. Agora eu vi uma coisa aí, Del, agora também. Eu já conhecia também, mas agora ficou... Sabe que a gente tá aqui do lado ouvindo? Essa conjunção vocal, cara. Primeira, segunda, caramba, também brincou ali. Caramba, a gente vê nas lives o que você faz lá. Justamente, sabe por quê? Porque é aquilo que eu te contei. A minha mãe, como cantava Seresta, cantava muita moda de viola com meu pai também. Eu vi um violão de dez lá. Uma viola de dez lá. Uma viola, isso. Então a gente aprendeu a divisão de voz. Minha mãe ensinava com muita prudência e muito carinho, né? Que legal. Sabe, então a gente procurou se dedicar àquilo. O Juninho me cobra sempre. Ele, pai, eu quero cantar. Me ajuda a cantar. Ele puxa, pega no pé meu e do Marcos, fala, vocês dois, toca aí pra eu poder cantar umas músicas. Porque assim, os dois, eles cantam. Os dois, eles têm afinação, eles têm. Eu já não tenho muito isso. O Juninho até tem, é que ele é inseguro ainda. Eu falo pra ele. Aí eu falo pra eles, meu, vocês que têm a noção já cantam. O Marcos, a voz dele, os dois finam o chinelo. E eu falo pra ele, Marcos, senta comigo, me ensina, me faça esse negócio. Mas eu já vi você cantando também, o Juninho. Eu já vi, também é legal. Ele tá começando. É, então, eu vi também. Eu acho que é mais o fato de, como você falou, eu acho que é mais o fato de se, né, ficar introvertido ali. Porque se soltar também... É que nem o Marcos Paulo hoje mesmo, ele já falou assim, como é que eu vou fazer? Ele já canta, já vai pro público mesmo, ele já interage. Eu já não, eu já canto a música e já não falo mais. Ele se fecha no mundo dele ali, até quando tá tocando. Inclusive o Nato, o pessoal que vai vir acompanhar a gente aí, tava brincando. Porque o Marcos, ele fica contido ali na dele, né. Independente do que ele toque, ele fica ali e tal, na dele. Mas fala, não, meu, você tem que olhar pra galera, mandar beijinho e tal. Tá certo, mas ele tem que fazer isso mesmo. Aprender a se soltar um pouco mais pro público, porque o público tá ali pra apreciar o trabalho. É, tá certo. Ó, vocês vão poder acompanhar muito mais no site da gente, revistacavacodeprata.com.br barrafamiliamariano. Se você quiser participar, 11951584829, tá bom? É o seguinte, eu vou dar um brequezinho de um minuto aqui pra dar um recado pra vocês e a gente volta já já, segura aí. Já já tem mais Família Mariana, segura aí. Sabadão aqui no Mavá, Rua Airi, número 16 do Tatuapé. Todo sábado tem promoção legal. Eu tô com o Anderson Colvete aqui pra falar pra vocês dessa feijoada maravilhosa que acontece todo sábado com samba. Olha só essa promoção, presta atenção. Fala aí, Anderson. Obrigado pra todo mundo que tá assistindo. Sejam bem-vindos aí. Espero contar com a presença de todo mundo aqui pra conhecer. Quem ainda não conhece, né? Nossa feijoada aqui de sábado à tarde, com samba, pagode, samba rock, ao vivo. O apoio da revista Cavaco de Prata todo sábado à tarde. Isso já há um ano e meio. Um ano e meio, graças a Deus. Um pouco mais, graças a Deus. Nossa parceria maravilhosa. Bom, sábado à tarde, a gente deixa aberto pra todos os amigos aí, os clientes, né? Os conhecidos, os colegas, o pessoal em geral da região aqui da Zona Leste de São Paulo. Guarulhos, Osasco, o pessoal de Barueri vem pra cá também. Ó, de longe. Legal. Vem, vem, vem curtir com a gente todo sábado à tarde. Tem gente de todos os cantos aí da Grande São Paulo, graças a Deus, curtindo esse samba maravilhoso, essa feijoada gostosa. Pra quem não sabe, reservou sua mesa, ligou aqui durante a semana, segunda a sexta-feira, horário comercial, 2926000, 2928433. Reserva sua mesa, bonitinho, 10 pessoas, ganha feijoada pra 3. Caraca! 3 pessoas não vão pagar pra comer, todo sábado à tarde. Mando os nomezinhos, valores de entrada, mandou o nome pra lista, todo sábado à tarde a gente deixa a lista aí pra galera, lista VIP, via WhatsApp, né? Contato 948976736947294478. Dois contatos aí pra lista VIP, todo sábado à tarde aqui com vocês. Samba, pagode, samba rock, feijoada, caipirinha double. Pegou uma, ganhou outra, e todo sábado à tarde. E tem o aniversário, né Anderson? Você escolhe o sabor. Aniversário e antes. Mesa reservada, bolo, champanhe, lista VIP de convidados. Ó, isso aí ninguém faz, lista VIP, traz seus convidados que ninguém paga nada pra entrar. Todo sabadão aqui no Mavá. Isso, todo sábado à tarde, das 13h às 21h, trabalhando com samba, pagode, samba rock, feijoada top, top. Feijoada top. E caipirinha double, todo sábado à tarde. Perguntas, Anderson? Pode trazer a criançada? Crianças e famílias, avós, titias, titios, são todos bem-vindos aqui. O sábado é da família pra família. É um pagode diferente, um jeito diferente de fazer samba. Com muita humildade, muito carinho e muita dedicação pra receber bem a todos vocês. Mavá Bar, rua Iri, número 16, no Tatuapé. Telefone? 2926000, 2928433. Vem, vem pro Mavá, vem pro Mavá, vem pro Mavá. Tá aí, voltamos aqui com o meu querido Del Mariano, o André Júnior. Mariano Júnior, André Mariano Júnior, como que é? O que é Juninho? O pessoal chama de Juninho, Juninho sete cordas. É, cada um que é. É, puxou o talento do pai. O Mariano meu, eu não usava, sabia? Ah, é? Eu usava Del sete cordas antes. Quem me batizou e me introduziu dessa forma ao samba, que tá dando muito certo, graças a Deus, foi justamente a nossa parceira Ivani Coelho. Ah, Ivanião. Aquilo é um anjo, né? Terrível. Por conta desse nome artístico, né, que ele colocou agora, Del Mariano, tem muita gente que às vezes me chama de Juninho Mariano, Mariano Júnior. Juninho Mariano é legal também. Dá um negócio legal. O cara aparece do samba, eles me chamam de Andrezinho. Aí chama ele de Juninho, eu de Marcos. Ô Mariano, se o pessoal quiser contratar a família Mariano, como é que faz? Tanto pra fazer show, quanto pra frio, músicos e tudo aí que a gente faz, passa o telefone. Passa o telefone, é 2026. Notar aí embaixo. São Paulo, 2026, 2543. O Juninho que é o meu assistente. E o celular é 11 também, São Paulo, 9672 2766. Isso aí é o WhatsApp também? WhatsApp também. Então vamos de novo, o primeiro é o 2026? 2543. E o 11? 9672 2766. WhatsApp. E o Facebook também, né? Se quiser chamar de madrugada, põe uma ideinha pra escrever um negocinho. Aí, tá vendo? Eu sou bom na composição, eu vou te compor de madrugada, às vezes o pessoal fala um negocinho legal nos ouvidos, aí já vira a música, eu falo, pô, gostei. Olha lá, tá aí. Ajuda, o povo ajuda a gente. Ô, Del, eu quero você aqui, tanto se não participar com a gente no Autoraz, eu quero você pelo menos no corpo de jurados aqui julgando o Sambas, né? Vamos fazer, vamos fazer sim, vamos fazer, claro. Vamos fazer, eu posso pedir uma coisa, sim? Pois não. Eu não sei se vai dar, porque a gente não combinou nada, a gente não falou nada, mas será que dá pra fazer um instrumental os dois, assim, pra ver? Uma brincadeirinha? Fica à vontade, eles podem. Dá, Marquinhos? Dá. Só um pedacinho de alguma coisa, pra gente ouvir o violão e cavar aqui. Tchau, tchau. 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 Ô, inveja, meu Deus do céu. Ô, inveja branca, mano. Que não tem medo de cara feia. Cara... A partir do momento que ele começou a pegar o set corla, ele, ele se articulou nos bordões pra ele. Então não teve aquele negócio, a gente tem os métodos todos, a gente vai com muita prudência, pá. Mas ele, aquela questão da versatilidade, do entendimento de onde ele vai fazer os bordões, eu tenho hora que ele me surpreende. Acho isso incrível. O Marquinhos também... Nossa, eu vou te falar, o primeiro samba que eu toquei na minha vida, com violão, foi o Brasileirinho. Aliás, eu toquei não, eu tentei tocar. Rapaz, quando... Porque quando eu comecei a fazer a primeira vez, eu fazia só na mesinha, aqui embaixo, tan, 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 tan. Eu falei, cara, isso não é pra mim. Não, não, não é porque... Aí vem esse menino e faz isso aqui, eu vou ter que largar, eu vou embora, cara. Maravilhoso, né? Bate mais palmas, bate mais palmas, bate mais palmas. Obrigado. Bate mais palmas, maravilhoso. Ô, Del, vamos fazer mais um daqueles antigão? Qualquer que você quiser, faz um samba aí que você... Vamos fazer um da nossa autoria, então? Um maravilhoso, vamos fazer então. Um que eu compôs com a minha parceira, Ivani Coelho, grande beijo à minha amiga aí. Como é o nome desse samba? Essência do Amor. Ah, Essência do Amor tá no primeiro CD, inclusive ela participou do Raízes de Prata com esse samba. Maravilhoso, bom demais, maravilhoso, vamos fazer, bora. Vamos fazer Essência do Amor? Até o Mariano e Ivani Coelho. Maravilhoso esse samba. Nosso destino foi traçado. Estava escrito assim, não tente se distanciar, pois o que Deus juntou, ninguém pode separar. Nesses acordes, em perfeita comunhão, eu declamo a poesia, pra tocar teu coração. Nesses acordes, em perfeita comunhão, eu declamo a poesia, pra tocar teu coração. Não, não queira se afastar de mim, eu caminhei por longa estrada, pra te encontrar. Agora sei, tudo se confirmou, é a pura essência do amor. 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 Grande beijo. Beijão, Ivani. Tamo junto, parceiro. Lindo, né? Ivani Coelho do Céu. Eu já amava essa música com a sua voz. A gente tá todo mundo cantando junto aqui. A Sônia cantando junto. Todo mundo cantando. Isso é maravilhoso. Agora, ouvindo esses três cantar, então, minha amiga, eu vou te falar uma coisa. Vamos regravar isso aí de novo. Que coisa de louco. Eu já tinha visto lá, mas eu não te conhecia na época. Eu não te conhecia na época. Esse samba é lindo, da Ivani. Graças a Deus. Ele entrou no primeiro Raízes de Prata, no festival que o Márcio Prata fez. Isso. Entrou esse samba e, assim, eu pedi pra ela, inclusive, eu acho que no número três agora da Cavaco de Prata, esse samba vai entrar também no número três. Do Autorais. Aí, que belíssimo. Eu pedi a coisa de um trabalho, então. Uma novidade boa aí. Então, já tá sabendo. Legal. Vamos fazer. Agora, eu só fiquei em dúvida, porque a gente podia colocar as duas versões aí nesse... Opa, que lindo. A gente podia colocar a da Ivani e colocar a Família Mariana. Também. Também. Não é? Sei, claro. Olha que show de bola. Vamos fazer isso. É o seguinte, gente. O nosso papo aqui, ele não demora muito, porque vocês sabem que o trabalho da Revista Cavaco de Prata, além de poder divulgar e falar dessa rapaziada maravilhosa, é mostrar o trabalho deles no palco lá, que a gente grava um DVD acústico. Eu queria, mais uma vez, agradecer de coração você ter aceitado o meu convite. Imagina. Eu sei que você deixou compromissos importantes de seu lado pra vir aqui com a gente. A gente agradece de coração, porque a oportunidade, ela é ímpar, né? A gente tem que... Mas, Mariana, de coração mesmo. E, assim, ó, pedir pra vocês não pararem nunca com o que vocês estão fazendo, porque o que vocês precisarem de qualquer coisa, sabe, do A ao Z da Revista Cavaco de Prata, vocês podem contar com a gente em tudo, em tudo, viu, Marquinho? Tudo que vocês precisarem, tá bom? Eu quero, de antemão, já, dizer uma coisa pra vocês, assim, ó, o estúdio da Cavaco de Prata tá aberto pra vocês quando vocês quiserem gravar, pra fazer fotografia, né, Zé? Tá liberado pra vocês, a hora que vocês quiserem, sem custo algum. Sem custo algum, porque o trabalho que vocês fazem tem que ser divulgado mesmo e demonstrado. Eu queria pedir pra pessoa pegar, pra gravar o quadro pra eles, pra mim, eu queria entregar um quadro pra vocês da Revista Cavaco de Prata, é um quadro simples, mas eu queria que... E outra coisa que eu queria garantir pra vocês, é... Eu não trouxe hoje aqui, mas tá garantido pra vocês que são violonistas, cavaquinistas e tudo, o jogo de corda da música Alsat, que eles pediram, Rico, passa aqui pra pegar, aí o Rico não passou pra pegar. Mas tá garantido lá cinco jogos de corda de violão, cinco de sete, corda de seis, e tem dez de cavaquinho também, pra vocês curtirem, tá bom? Tá aqui pra mencionar aqui, pra você, Del Mariano, um quadro pra você, da família Mariano, aqui da Revista Cavaco de Prata, espero que a gente de alguma forma possa tá ajudando aí, a dar mais incentivo legal pra vocês, tá bom? Obrigado mais uma vez, revistacavacodeprata.com.br, barra Família Mariano, entra lá, vai ter o telefone, fotos aí lá, vocês vão poder contratar, tanto quanto como show, quanto como músicos, que eles também acompanham vocês, é uma família maravilhosa, Deus abençoe o samba, e Deus abençoe muito mais uma família como essa, que a gente vê um pai com dois filhos maravilhosos, cheio de talento, e ainda mais aqui, dando essa moral pra mim, da Revista Cavaco de Prata. Imagina, Deus abençoe todos vocês aí, muito obrigado, parceiro. Tamo junto, família Mariano, obrigado, Josézinho, obrigado, Marquinho, Deus te abençoe, viu, filhão? Tamo junto, bate palma aí, família Mariano. Muito obrigado. E vamos pro palco, que tem samba lá em cima. Bora pro palco. É a pura essência do amor, mas não, não, não queira se afastar de mim, meu caminho.